Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal. Gente, vim fazer um vídeo super rápido, tá? Mas muito objetivo aí, que é esse fonezinho aqui, ó, tá? Fone sem fio, maravilhoso, que todo mundo já conhece, mas às vezes vai ter alguém que vai querer saber se esse bendito é bom. Gente, eu já começo falando no vídeo que ele é bom, ele é ótimo, esse aqui não é o primeiro que eu compro, tá? Na verdade, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tinha um do avô, e eu já comprei esse fonezinho, é o quarto fonezinho, que eu comprei três pra dar de presente, porque eu tinha um bendito e um do avô lá, e eu nem saio falar, só que o meu outro lá tava tão fraquinho, eu resolvi comprar esse, né? Porque todo mundo fala tão bem dele, aí acabei que eu comprei pra mim, e os outros é o que eu dei antes. Gente, é tão diferente, tão diferente, é o estéreo do som, sabe? Assim, você vê assim, não tem nem comparação com aquele fone que eu usava. E aí, pessoal, esse aqui eu paguei R$39,90 no Shopee, já tá, comprei também no Mercado Livre, né? Peraí que eu vou mostrar o modelo, né? Ele é muito lindo, ó. Aí aqui, parece tipo um imãzinho, sabe, ó? Faz assim, ó. Já encaixa. É dessa marquinha aqui, gente, ó. Redmi, tá? É, esse daqui, é os quatro que eu comprei, esse é o quarto que eu compro, né? É, eu comprei todos iguais, mas eu já comprei no Mercado Livre, já comprei, as outras três vezes que eu comprei no Shopee. E uma vez eu comprei no Mercado Livre, que foram todos iguais, ó. Ah, tá, e teve um que eu também comprei na lojinha, aqui no centro de São Vicente, ó. Todos desse aqui são ótimos. Olha, pessoal, mostrando aqui pra vocês, assim que chegou do Shopee, tá? Já tô abrindo aqui, mostrei pra vocês, aí depois eu fiquei usando, usando, usando. Mas assim, gente, já é o quarto que eu compro, né? Então super vale a pena. Diz que essa marca é da Xiaomi, né? Eu adoro essa marca da Xiaomi. Primeiro que meu celular também é. Comprei, o meu é o Poco, né? E adoro, então assim, todo mundo falou compra, que esse é, não sei se diz que é, não sei se é a réplica da Xiaomi, diz que é da Xiaomi, mas não sei, gente. Eu só sei que é muito bom, pode comprar sem medo, que você não vai ter dor de cabeça com esse bonitinho aqui, ó. Ó, acabou de chegar, tirei aqui, ó. Tu vê que ele tem até um imazinho ali, né, que prende. Perfeito, gente, eu não tenho que ter dúvidas, tá? Não compre outro fone, se não for esse dos mais baratos, esse é o melhor e vai durar muito, né? Porque é barato não, é porque é muito eficiente mesmo, ó. Comprei no Shopee, ó, chegou, né, demorou uns 5 dias pra chegar. Chegou bem rápido, viu, até. Ó, chegou dia 12 do 8, tá? E eu vim fazer o vídeo, porque eu já sabia que ele era ótimo, né? Mas eu pensei, por que não fazer o vídeo? Às vezes tem gente que tá na dúvida, né? Ó, tem gente que tá na dúvida aí, pode comprar sem medo, que essa maravilha aqui vale muito a pena. Aí ele vem com esse cabinho, gente, só pra carregar, tá? Você coloca aqui pra carregar, ó, não tem segredo. E a outra parte do conector, gente, não vem, tá? Essa aqui, aí eu pego um que eu tenho aqui em casa mesmo, solto e coloco, tá bom? Achei que tava aqui, que eu ia até mostrar. E coloca, bem simplesinho, bem fácil, prático e super vale a pena, gente. Eu não me arrependo nem um pouco, porque pra mim, é, que nem, ele demora muito pra descarregar. Vamos falar dos benefícios, né? Primeiro que ele é barato, segundo que ele dura bastante, você pode colocar um e deixar o outro carregando. E essa basezinha serve como carregador também, então, se você quiser, acabou, descarregou, você vem e coloca aqui, porque quando você coloca a basezinha pra carregar, isso aqui é um carregador portátil, né? E você pode colocar que ele carrega. Você tem a opção de usar ele em um só, pra quem não conhece, né, gente? Eu tenho certeza que todo mundo já conhece, mas eu vou falar de todos os fones aqui, que a gente compra de fone nessa casa, depois que a gente começou a comprar esse, nunca mais eu tive dor de cabeça com fone nenhum, e eu uso ele, adoro ele. E eu já tinha comprado quadrado de presente e outros dessa marca também. Então, assim, todo mundo que eu comprei, que já faz mais de um ano, ainda tem o fonezinho, gente. Então, super vale a pena, eu vim dar a minha opinião, tá? Porque onde você achar ele, gente, o Shopping é o lugar mais barato, né? R$39,90 aqui, pelo menos, do Brasil, né? Claro que lá fora é mais barato, muito mais barato. Mas, gente, eu não tenho paciência de esperar tanto, R$39,90 pra mim tá ótimo. A primeira vez que eu comprei, tipo, dois anos atrás, paguei R$79,00, ou era R$70,00, uma coisa assim, tá? Na lojinha aqui de São Vicente, ó, super vale a pena, tá? Então, me faça um vídeo rápido aí, se você tá na dúvida, se é bom ou não é, pode comprar, que é ótimo! Então, é isso, mais uma resenha aí, essa é a resenha aqui, super barata, eficiente, bom pra tudo! E não fica caindo dúvida não, viu, gente? É ótimo! E, ó, um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau!